Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, no ar o programa Cabeça Pra Cima Sempre o meu momento delícia poder estar aqui e conversar com você sobre temas relevantes Querido semeador de Boas Novas, muitíssimo obrigada Porque você tem uma responsabilidade enorme pelo fato de estarmos aqui abençoando vidas Você que ora por nós aqui na Boas Novas Ora pelos funcionários, ora pelo trabalho da Boas Novas Você que além de orar contribui financeiramente para que a gente possa estar aí no ar Vencendo desafios, enfrentando as realidades financeiras Mas poder estar transmitindo Jesus 24 horas por dia Que Deus te abençoe, te guarde e que continue mantendo acesa essa visão de semear no reino de Deus A todos vocês que nos acompanham, graça, paz, que o Senhor ele possa estar presente na sua vida Te trazendo graça, te trazendo misericórdia, te trazendo bênçãos abundantes e tornando a sua vida melhor É claro que se você acompanhar o que ele diz, com certeza essa vida vai ficar melhor É isso que a gente acredita, é isso que a gente compartilha aqui com você todos os dias Cabeça pra cima de hoje Vai falar com você sobre um tema muito, muito delicado e muito importante Nos últimos 10 anos, a imigração aqui no Brasil O número de imigrantes que vivem no nosso país, ele cresceu 160% Esse é um dado bastante significativo e bastante importante Mas a gente precisa entender como está atualmente a questão da imigração no nosso país Nós vamos conversar sobre isso no Cabeça pra Cima de hoje E você vai ouvir essa questão do ponto de vista de quem vivencia a imigração aqui no Brasil Começamos com o nosso informativo A cada um minuto, 24 pessoas são forçadas a abandonar as suas casas, trabalhos, famílias e países Por causa da violação grave de direitos humanos por conflitos armados, questões de nacionalidade, raça, opinião política, religião ou pertencimento a determinado grupo social O Brasil é um dos principais destinos O número total de refugiados no país aumentou 12% em 2016 Segundo o relatório sobre refúgio no Brasil do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, do Ministério da Justiça Já dados da Polícia Federal apontam que em 10 anos o número de imigrantes registrados no país subiu 160% Mais de 117 mil estrangeiros deram entrada no país em 2015 Por exemplo, haitianos é mais recente E venezuelanos são os que mais entram no país em busca de uma vida melhor Neste ano, o governo sancionou a nova lei da migração Que, entre outros pontos, facilitou o processo de cidadania para estrangeiros A lei também repudia o preconceito contra o estrangeiro, o racismo, de qualquer outra forma de discriminação Ela dá ao imigrante igualdade de condições, nos direitos à vida, liberdade, segurança e propriedade E no acesso aos serviços públicos de saúde, educação, previdência social e ao mercado de trabalho Pois é, né? Aí o nosso informativo A gente está vendo o crescimento do número de imigrantes no nosso país Mas é importante a gente entender como é que está Como é que anda a vida dessas pessoas efetivamente no nosso país A nossa Constituição, ela garante uma série de direitos para quem vive aqui no país Mas a gente sabe que tem também uma distância entre o que a lei diz e a realidade que vivemos No Cabeça para Cima de hoje, eu tenho o prazer de receber Para falar sobre imigração e a vida dos imigrantes em nosso país Tenho o prazer de receber o Noel Okunala Noel é professor de francês e é também coach de idiomas E ele é senegalês e está no Brasil desde 2011 Ah, já é quase brasileiro Já é quase brasileiro Prazer enorme ter você aqui no Cabeça Obrigado pelo convite Voltando aqui no Cabeça, né Noel? Voltando, voltando Isso aí Sempre um prazer Sempre um prazer para a gente também receber você aqui E cada vez mais você vivenciando mais o nosso país e podendo nos ajudar a entender a nossa verdade Em relação àqueles que recebemos aqui Obrigadíssima Obrigado pelo convite mais uma vez Também conosco a Brenda Grace Walker Brenda é cirurgiã dentista E ela é da Costa Rica e já mora no Rio de Janeiro desde 1993 Também já é carioca, já é brasileira Tudo isso De coração, com certeza Que coisa boa Obrigadíssima por estar aqui com a gente Muito obrigada a você também pelo convite Isso aí Você, vocês dois vieram para o Brasil como imigrantes? Sim Como imigrantes? Não, eu vim, bom, no meu caso eu vim como estudante Veio como estudante E depois resolveu ficar aqui? Resolveu ficar aqui Acabei ficando aqui As circunstâncias da vida Acabei ficando aqui O que que te motivou? Te motivou ou te impôs ficar no Brasil? Você ficou por isso assim Foi uma decisão sua de permanecer Ou na verdade o contexto que você estava te obrigou a ficar aqui? É, o contexto que eu estava me obrigou a ficar aqui Com a pedra da minha mãe Fiquei um pouquinho rebotada a vida Depois aí acabei ficando aqui Acabou ficando Bacana E você, Noel? Eu fui Teve encontro com uma Uma senhora que me convidou para ser Voluntária numa ONG Que ela possui aqui no Brasil E na época eu tinha essa vontade de conhecer um pouco Como que funciona o mundo lá fora Queria ter uma experiência como estrangeiro E entender um pouco o mundo lá fora E esse convite encontrou a minha necessidade E assim que cheguei no Brasil E depois acabou ficando Acabou ficando Voltei de férias há dois meses Para ver a família depois Seis anos Muita saudade Muita diferença Até a gente vai falando nossos idiomas lá Acabando colocando o então Sem querer O português vem se convidando diretamente Essas pessoas ficavam Nossa, agora está totalmente brasileiro Assim que eu cheguei no Brasil mesmo Então Faz seis anos e três meses já Eu acho O Brasil Esse convite que ela fez Encontrou um momento Que eu precisava realmente sair Para mim Não tinha mais experiência Que eu queria Eu queria viver outra experiência Fora da África mesmo Uma necessidade da minha alma Que queria ter experiência Eu queria conhecer o mundo E tenho curiosidade para saber O que está acontecendo Fora daqui Eu já vi pessoas daqui Já frequento as pessoas daqui Sei como que eles pensam Como a cultura deles Eu quero saber o que tem lá fora Eu acho que é uma necessidade humana até De querer saber Por isso as pessoas viajam De lazer Vão para conhecer E voltar nos seus países Essa é uma necessidade humana Se não tem um ser humano Que fala que eu não preciso viajar O meu país está maravilhoso Eu não preciso viajar a lugar nenhum Quando vou de férias Vou no meu país E está tudo certo Acho que é uma necessidade Que faz que a gente Tenha essa vontade De conhecer o mundo Sendo uma viagem de lazer Ou uma viagem para ficar mesmo Verdade Por mais maravilhoso que seja A gente quer dar uma voltinha Quer conhecer o que acontece Exatamente Exatamente Nos outros lugares Exatamente E viver essa experiência Ajuda muito O nosso olhar A nossa compreensão Da nossa realidade No nosso país Em outros países A nossa compreensão de mundo Pode ajudar A desenvolver a nossa humanidade De verdade A gente tem aí esse dado Que a imigração O número de imigrantes no Brasil Ele cresceu muito 160% nos últimos 10 anos Mais do que dobrou Vocês Como é que vocês percebem A realidade dessas pessoas Aqui no Brasil Com todo esse crescimento O Brasil melhorou Para os imigrantes O Brasil piorou Como é que você percebe? Bom, eu acho que o Brasil Melhorou bastante O Brasil é um país receptivo Que abre a porta para todo mundo Isso foi isso que me patinei Para o Brasil Principalmente para o Rio de Janeiro E os imigrantes Assim Que eu conheço Que me amam falado Que vão ficar em outros países O Brasil Ha sido o país que mais Recebeu eles de coração E tentou ajudá-los Da melhor maneira Entendeu? Atualmente Tem um casado de amigos meus Que eles foram Imigrantes como refugiados Que não sei Eles são conhecidos Bastante aqui no Rio de Janeiro Que é o Obama Amia Soji Que ele é iraniano Pastor Ele é missionário portuário E a esposa dele Angolana Angolana Caçada com Angolana Enfermeira Eles Tiveram no coração Deus botou no coração deles De ajudar Como ajudar mais Os refugiados Aqui no Brasil E eu tenho acompanhado eles Já há uns Oito anos Mais ou menos E a esposa dele Enfermeira Ela fez um projeto Chamado Casa de Acolhida Para poder acolher E ajudar Aos refugiados Só que a dificuldade Agora que está Afentando o Brasil É muito grande E Hemos tido Muitas dificuldades Com relação a isso Mas Com relação a refugiados Especialmente É A relação aos refugiados E para ajudá-los A eles também Aos refugiados Aí a gente Abriu uma pequena Casa Uma comunidade Na Tijuca E começou a ajudar Com relação Com Com interrelação Com Caritas Que fica aqui na Tijuca Que nos apoiou também A gente começou A conversar com eles Para acolher Os refugiados Recém-chegados No Rio Que não tem onde morar Onde pôr a cabeça Até eles Até eles Conseguiram Uma documentação A gente ajuda eles Com Para tirar a carteira De trabalho Levar na Polícia Federal Para dar entrada A documentação De Provisória Para futuramente Definitivo E A dificuldade Que a gente Há tido É com relação a Por exemplo Aluguel Não De um imóvel Para poder ampliar Os horizontes E poder ajudar Mais refugiados Por enquanto Nós temos agora Três congolesas Com duas crianças Pequenas Ajudando por enquanto Nesse projeto Na verdade O que vocês buscam É dar legalidade Né? Essa pessoa Documentos Etc De forma que ela tenha Mobilidade Também no país E consiga se reposicionar Em termos de trabalho E etc Para poder Ter condição de vida Né? É, mas agora sim Nesses momentos Trabalho está sendo Muito difícil Até para o brasileiro Claro Para a situação Não Que está em 50 países Nesse momento Mas acredito Que vai melhorar Eu confio Eu acredito Que eu tenho fé Que vai melhorar Eu também tenho fé Eu tenho certeza Que o nosso país Vai melhorar É um país grande É um país rico Que tem tudo Para dar certo Noel, você Aqui no Brasil Agora, né? Desde 2011 Você agora São seis anos Seis anos Seis anos No Brasil Você está trabalhando Com professor de francês Coach de idiomas A sua percepção A vida no Brasil Para imigrantes Para refugiados Ela tem melhorado Quer dizer Essa questão Até que a Brenda Colocou A receptividade Maior Ela vem Individualmente São as pessoas Mais receptivas Ou o sistema Legal brasileiro Ele também Está mais receptivo Está mais favorável Você tem algum tipo De percepção Sobre isso? Sim, tenho Primeiramente Eu já acompanhei Um refugiado Que estava Para ajudar A legalizar Eu fui Eu interprete dele Eu fiquei Uma surpresa boa Em um mês Já tinha CPF Já tinha carteira E já foi ajudado Pela Caritas A colaboração Da Polícia Federal A receptividade Dos policiais lá Que trata com o maior carinho Faz até brincadeira Tudo Assim Eu não senti Que eles estão Rejeitados Já na entrada Nessa porta Da Polícia Federal Nós todos Nós temos um medo Quando alguém vem A gente já pensa Vai pegar minha vaga Isso é uma coisa humana Isso passa De uma forma Bem sutil Rapidinho Mas no fundo No fundo O brasileiro É um ser receptivo O Brasil É um país receptivo Esse tipo de pensamento Está vendo imigrante aí Está vendo refugiado Vai tomar minha vaga É esse tipo de pensamento Você percebe no brasileiro Ou nos outros Nos outros refugiados Ou imigrantes Que já estão aqui Não No brasileiro Não é muito perceptivo As pessoas Ele tem vontade De perguntar Logo de cara De onde você é A pessoa que não quer saber De onde você é Não vai nem te perguntar Nem te cumprimentar Para saber de onde você é A pessoa já vem perguntar De onde você é Está bem aqui Seja bem-vindo Está difícil Mas eu acho que é melhor A pessoa já mostra receptividade De qualquer forma Eu acho que mais de 90% Mostra receptividade Porque esse número Que a gente está tendo agora 170% Isso mostra alguma coisa Porque se o Brasil Logo de cara Estava começando a se fechar A esses refugiados O número não iria aumentar E eles estão passando também Informações aos seus amigos Do outro lado Falando que aqui A gente está bem tratado A gente aqui Consegue se integrar Aqui tem uma boa Recebitividade As pessoas vêm As pessoas não vêm à toa Ele se comunica Com os seus amigos Que ainda não conhecem o Brasil O Brasil hoje Apesar de tudo Que ele está passando Esse momento de crise todo É um país Que tem potencial Para receber mais pessoas Que pode oferecer Mais que qualquer país Da Europa Porque o clima É diferente O clima não é Não é Tem aquela frio As pessoas estão quase Alinhadas com o seu clima O clima é tropical As pessoas estão mais alegres Então mais receptivas Então a pessoa chega aqui Por mais que não fale nada De português Pode conseguir alguma coisa Bacana Bacana A gente já precisa Da nossa primeira paradinha Eu vou para o intervalo E a gente volta já já A Brenda estava comentando Que para o desenvolvimento Do trabalho Maiores dificuldades ainda Você conseguiu sustento Da casa de apoio Essa questão toda Vocês estão falando Na receptividade do povo Queria ouvir também A opinião de vocês Sobre a questão De políticas públicas No Brasil Com relação a imigrantes Vocês consideram Que as nossas políticas públicas Elas são adequadas O governo também Tem se preocupado Com essa receptividade Ou quais seriam Os principais pontos Que vocês indicariam ainda De maiores cuidados Necessidade de cuidados Para que a gente pudesse Para que os imigrantes Pudessem ter melhor Qualidade de vida No nosso país Logo depois do intervalo Tá bom? Vamos lá Hoje falando sobre imigrantes Aqui no Brasil Sobre a questão dos refugiados Isso por muito tempo Foi um tema Assim empolgante Estava em todas as mídias Hoje em dia tem se falado Um pouco menos Talvez Porque a gente esteja Mais preocupado Em falar sobre as nossas Próprias situações Aqui no país E a gente fala um pouco menos Sobre a situação dos imigrantes Mas é algo que a gente Não pode perder de vista Como a gente já falou Anteriormente É um número de pessoas Que tem crescido Significativamente No nosso país E a gente precisa entender Como eles estão Será que eles estão felizes? Nós brasileiros Que somos receptivos Como já foi aqui Inclusive Reafirmado por vocês Temos de fato Tratado bem Essas pessoas Que chegam A gente vê no mundo inteiro Muitas vezes Esse olhar De competitividade Não, não quero Não quero imigrante Eu não quero refugiado Aqui no meu país Tantos outros países Fechando portas Porque dizem Essas pessoas Vão tomar o nosso lugar Aqui no Brasil mesmo A gente Vivendo uma crise Enorme No Rio de Janeiro Mais do que em todo O território nacional Pelo menos É o nosso sentimento Imagino que vocês Possam sentir isso também E como que fica Essa questão Agora De Ainda Estabelecimento E possibilidade De uma vida Uma vida Com qualidade Para pessoas Que não são Não são brasileiros Estão chegando aqui Tem toda Uma expectativa O que que faz Você que está trabalhando Inclusive com Essa instituição Pessoas que têm Chegado agora Quais são os maiores Fatores de atração No Brasil Para imigrantes Bom Quando eu Interajo Com esse tipo De pessoas A maioria São africanos E cubanos Eles ficam felizes E a maioria A questão É o Cristo Redentor Eles me perguntam Como eu posso Ir no Cristo Redentor Eles estão conhecendo Mundialmente Eu tenho que conhecer Esse local É muito bom Aí a gente vê As possibilidades Como levá-los As Caritas Sempre levam eles No Cristo Redentor Principalmente Mas Eles Adoram o Rio Algum migam Para São Paulo Teve um casal Que foi embora Semana passada Para São Paulo Eles Eram de De um país Do intermédio Paquistanês Era um paquistanês Um casal Com duas crianças Um casal de crianças E foram para São Paulo Porque convidaram eles Para trabalhar Porque eles ficaram aqui Oito meses Não conseguiam trabalho Tinha uma dificuldade Muito grande E A gente acabou Perdendo eles Voltamos para São Paulo E a gente está se comunicando Todos os dias Ele me manda mensagem Pergunto como que estão Como que vocês estão indo A verdade A gente conseguiu já Apartamento Estamos ajudando Pessoal aqui E E Meu marido Mesmo que vem Começa a trabalhar Então Na São Paulo As possibilidades são mais Mais As soluções são mais abertas Para trabalho Eles em algum momento Comentam Por que escolheram O Brasil Eles falaram Porque Costum Acho que foi Perseguição política Deles No caso deles Eles tinham que sair Do Paquistão Para Aí Escolher o Brasil Porque eles Viram Ou viram Que o Brasil É um país bom Para se morar E Criou um país Que iria ser Aceito Para vir morar aqui Perfeito Como é que você tem visto A questão das políticas públicas De acolhimento Aqui no Brasil As políticas públicas De acolhimento Aqui no Brasil Podem Em geral Estão boas Mas tem algumas melhorias Que podem ser feitas Uma delas E não deixar tudo Para a Caritaz Resolver Essa questão Dos refugiados Eu estou vendo Que hoje Se a Caritaz Some Os refugiados Não tem futuro Aqui no Brasil Vão sofrer muito Porque Essa Caritaz Que está fazendo A ponte Para eles Poderem ter Alguma coisa Então Ainda bem Parabéns A Caritaz Por esse trabalho lindo Que eles estão fazendo Representando a igreja Acho que É isso que É importante fazer Mostrar Essa caridade social Mas não quer dizer Que O governo Ele não pode criar Algo Para estar trabalhando Junto com a Caritaz Para estar apoiando Até com verbas Porque Se alguém está fazendo O seu trabalho Eu acho que o mínimo É apoiar com verbas Para empoderar Essa instituição Para continuar Fazendo o melhor E além disso Eu poderia criar Não sei se existe Tipo Uma secretaria Dos refugiados Em cada prefeitura Para poder Estar ajudando E colocar Os imigrantes Que já chegaram Que já tem bastante Experiência Para estar dentro Dessa secretaria Ajudando melhor Porque eles entendem Melhor A situação Dessas pessoas Que estão chegando Eles falam Até idiomas Que talvez A pessoa chegando Agora não fale português Então Tem maior apoio Para dar Uma secretaria Dos refugiados Acho que seria Uma boa Para poder estar Trabalhando junto Com a Caritaz E a Polícia Federal Nesse sentido Eu acho que Trabalhando nesse sentido Poder melhorar Melhor Poder dar uma melhoria Para essas pessoas Que estão chegando E até apoiar também Aqueles que não são refugiados Mas que vêm aqui Para imigrar Então essa secretaria De educação Seria o lugar Onde eles Poderiam se encontrar Trocar ideia E se fortalecendo Poder organizar Curso de português Curso de apoio Lá poderia organizar De vez em quando Um dia Um dia judicial Para todas as questões Jurídicas Voluntários Que poderiam Resolver Resolver casos A casos Então eu acho Que é concentrar Tudo isso Porque a Polícia Federal Eu acho que não é O lugar certo Para que todos os imigrantes Se alguém tem problema Com a lei Tudo bem Mas se a pessoa Está acabando de chegar E precisa Um lugar de acolhimento Eu acho que Uma secretaria Dos refugiados Ou dos imigrantes Ajudaria muito A poder Ajudar Essas pessoas Junto com os imigrantes Que já estão aqui No país E outra coisa Eu, por exemplo Comecei a estudar Relação Internacional Numa faculdade A distância A sede está em Curitiba Seis meses depois Fui interrompida Me falaram Noel O seu diploma De conclusão Do ensino médio Não está sendo reconhecido Ainda no Brasil Então você vai ter Que cancelar Sua matrícula Falei Como assim? Porque você não Me avisaram antes Agora a gente recebeu Da sede Essa informação Aí eu tive que cancelar Minha matrícula Depois de seis meses Aí quando eu voltei No Senegado De férias Aí fui lá Levei meu diploma Que foi Reconhecido lá Carimbado No consulado do Brasil Consularizado Vamos dizer assim E depois que eu voltei De entrada Na secretaria da educação Para esperar A equivalência A sair Para poder Mas já me deram Um protocolo Que me possibilita Já me matricular Então Essa questão também Das pessoas Que querem estudar Aqui no Brasil Porque Vamos dizer que As faculdades daqui São bem melhores Que muitas faculdades Nossas Porque Aqui pelo menos Até 80% De pessoas Passam De um período Para o outro No meu país Por exemplo Qualquer faculdade 30% É muito Uau E como é uma bolsa Do governo Se a pessoa estuda Dois anos E não passa Ele acaba perdendo Essa bolsa Aí muitas pessoas Não conseguem Passar na faculdade Ele tem que pagar Uma faculdade Particular Para poder estudar Mas na pública Ele não vai conseguir Muito E aqui no Brasil Ele tem essa possibilidade Então Eu acho que Se a pessoa Se o governo Poderia facilitar Em vez da pessoa Tem que voltar No seu país Ou fazer toda Essa burocracia Para que o diploma dele Sendo Tem que ser Conciliarizado No consulado do Brasil No país dele Que custa também Um valor Tem que traduzir Tudo isso Também Em português Para poder valer É muita burocracia Eu acho que Tem que incentivar As pessoas a estudarem É Na verdade Educação Ainda é um fator Assim Crítico Efetivamente Para nós mesmos Brasileiros É um desafio Que a gente tem aqui Mas Fica aí a dica De mais um ponto Que realmente É importante Porque Estudar Ter uma formação É algo que vai Te impulsionar E permitir Que você possa Se desenvolver Adequadamente No país Queria também Conhecer um pouquinho Da experiência De vocês Porque A gente fala Isso é Uma marca Do brasileiro Essa receptividade Com relação A outras pessoas A estrangeiros No nosso país Mas Eu estava Verificando Estava lendo Um pouquinho A respeito De Alguns problemas Problemas que são Enfrentados E que São também Marcas Dessa questão De imigrantes Refugiados Aqui no Brasil Por exemplo A questão Da xenofobia A questão Também Da perseguição Do preconceito Como é que vocês Têm visto isso Aqui no Brasil Recentemente Aqui no Rio de Janeiro A gente teve uma história Muito triste De um rapaz Que estava vendendo Acho que era cachorro quente Na praia de Copacabana E ele foi literalmente Ali maltratado Por brasileiros Por pessoas que diziam Sai daqui Você não tem que fazer Você não tem que vender Cachorro quente Tomaram Foi um negócio Bastante feio Aí em contrapartida A gente teve uma reação Do público Que foi lá E apoiou Comprou cachorro quente Virou o jogo Para mostrar Que essa não é Uma característica Do brasileiro Você já viveu Uma experiência Crítica Vivi Conta pra gente Isso foi Logo Depois que eu vim Da Costa Rica Eu fui pra Costa Rica No ano passado Voltei Um mês antes Das olimpiadas E voltei a trabalhar No local que eu trabalho Que é uma clínica Em Laranjeiras Na Passação Salvador Exatamente aí Tem uma clínica Que eu trabalho lá A dona da clínica Me adora Gosta muito de mim Eu gosto muito delas Das duas Adoro delas São muito compreensivas São muito amáveis E me estenderam na mão Viram que eu estou legal No Brasil Tem tudo Nos conformes Tem o CREO Que é o conselho Que a gente tem que ter Para a RCC A profissão aqui no Brasil Conselho Regional de Odontologia E eu estou Toda me que é brasileira Com todos os direitos E deveres Que um cidadão Pode ter E eu cheguei No trabalho Na hora da manhã Tinha um paciente Esperando E eu entrei Cheguei um pouquinho atrasada Cinco minutos Dez minutos atrasada Aí Eu escutei Escutei que a secretária Falou Brenda Doutora Brenda Tem um paciente Aqui para a senhora Falei Tá bom Aí eu entrei Quando eu saí Para poder Chamar o paciente Para atendê-lo Aí vi todo mundo Chorando Falei Gente O que foi? Estava A irmã Que é uma das donas Da clínica Que é ortodontista Chorando E diria Que que foi gente Ah não doutora Aconteceu um negócio Muito ruim Que a gente não queria Falar Que que foi Que que foi Ah é que o rapaz Que estava aqui Ele foi embora Porque Não quis atender A senhora Para ser negra Aí eu peguei Minhas coisas Já ia embora Mas não deixaram Eu chorei Fiquei triste Falei Meu Deus Ainda bem Que eu não me lembro A cara dele Porque eu entrei Estava com pressa Fui logo Entrando E não lembro Daquela dele Aí falei Ainda bem Que não me lembro Dele Porque Não sei O que que ia acontecer Aí falei Gente Mas por que Ah e então Chegou a outra dona Chegou Uma das donas E falou Mas por que Vocês não chamaram Os bombeiros Os bombeiros Ficam logo de frente Seguravam o rapaz Falava Falaria para ele Que Ah peraí Um momentinho Daqui a pouco Vem outra doutora Para te atender E chamavam os bombeiros E logo seguravam ele Para ele Para ser denunciado Mas Deixaram ele ir embora E ficou por aí Só que a dona Falou que ele Nessa clínica Não iria ser mais atendido Aí ela me falou Não Helena Fica aqui Isso acontece Mas não liga não Você é uma profissional É boa A gente acredita No seu trabalho E você A gente não quer perder você Hoje essas questões De racismo Ainda te machucam muito Ou você já conseguiu Trabalhar dentro De você mesma Mecanismos de enfrentamento Para entender Que o problema Não está com você Mas está com os outros Que olham atravessado Ou começam a ter Tipos de pensamentos Assim Que cor de uma pessoa Pode influenciar Na capacitação dela Ou podem Desmerecer qualquer pessoa Mas foi Mas essa situação Foi pela primeira vez Eu moro aqui no Brasil Já há 24 anos Primeira e única Eu nunca senti Eu nunca senti Eu nunca senti Diferença com ninguém A minha pessoa Pelo contrário Eu sou muito querida Na comunidade Que eu sou Batista Na minha igreja E gosta muito de mim O pastor Os irmãos da igreja E nunca senti Diferença nenhuma Comigo Com a minha pessoa Não Foi a primeira vez No momento Eu me senti Triste Até chorei Vi todo mundo chorando Aí eu entrei na onda Mas depois Eu falei Espera aí Nada a ver Esse moço Não me lembro Do rosto dele É digno de De coitado É isso mesmo De repente É ignorante Supretamente Ele acha que talvez É cultuado Tem cultura Mas ele está sendo ignorante Claro Aí eu deixei Passou e nunca mais Só que quando Vocês me perguntam Se eu já sofri Por conceito Eu falo a verdade Que eu sofri Sou a única vez E nunca mais Acredito que Eu me sinto Como qualquer um Igual a qualquer um Porque você é Como qualquer um Lógico Não tem Não existe Essa diferença Ninguém é mais do que Ninguém Exatamente Eu não sou mais dele que ninguém Ninguém mais do que eu É isso mesmo É isso mesmo Gente eu já preciso ir para mais um intervalo Mais uma paradinha E eu vou para o intervalo E a gente volta já já A telespectador querendo saber Se vocês fazem parte De alguma comunidade específica Aqui no Brasil Alguma comunidade de apoio Ou se vocês Cada um por si Deus por todos Se tem alguma comunidade De apoio Aqui no Rio de Janeiro Se vocês tem contato Existindo Se vocês tem contato Com outras comunidades Também fora do Rio de Janeiro Que possam apoiar Essa 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 permanência De vocês Aqui no Brasil E eu também Quero abordar com vocês Um outro problema Que é indicado Aí com a questão Do crescimento Do número de refugiados Que é a questão Do tráfico humano Se vocês tem alguma percepção Dessa questão E Que Observações Vocês podem nos ajudar A fazer Com relação a essa questão Tá bom? Vamos para o intervalo Isso aí Como você Tem visto A questão dos imigrantes Quando você se depara Com um imigrante Com um refugiado Qual é a sua reação? Reação de acolhimento Ou uma reação De competição De competitividade Achando que essa pessoa Tá vindo Pra tomar o seu lugar Por exemplo Em situações de emprego Né? Que estão muito críticas Aqui no Brasil Também E a gente sabe E a gente sabe Que muitas vezes Isso De fato Acontece Vamos começar Pela pergunta Do telespectador Vocês fazem parte De algum tipo De comunidade Do país De origem De vocês Ou alguma comunidade Formada aqui no Brasil Mesmo Que possa Ajudar Ou vocês Ou a outros Imigrantes A se estabelecerem Com mais facilidade No país No meu caso Quando cheguei aqui Fui primeiramente No consulado No Senegal No Rio Branco Para entender Se tem alguma Associação Se tem alguma Alguma lista De gente Para eu me cadastrar Para receber notícia E entrar em contato Com algumas pessoas Consegui entrar Em contato com um Que era um jornalista Que não está mais Me acolheu Me passou Algumas informações Como que tem que se comportar No país E tal E não consegui Encontrar Na época Fiquei mais de Cinco anos Entrei na internet Para procurar No Facebook Não achei nada E depois Que eu fiquei sabendo Que teve uma associação Do senegalês Aqui no Rio Quando eu Teve um encontro Verdadeiro com essa Associação E a pessoa Que está coordenando Foi quando Comecei a fazer Os vídeos Ano passado Quando estava Com o problema Dos passaportes Vencidos Comecei a falar Com as autoridades Daqui Do Senegal E eles Não estavam Prestando atenção Nesses vídeos Que a gente está falando Que desde 2014 O Senegalês Estava morando aqui Estava faltando De passaporte E não dava apoio Nem prazo Para recebimento Eu pessoalmente Sofri nisso Quando essa faculdade Me falou Me falou para cancelar Minha matrícula Eu também Estava com um processo Lá na Polícia Federal Que precisava De um passaporte O meu passaporte Estava vencido A Polícia Federal Me facilitou Até Falou Vai no seu consulado Basta um carimbo Que volta aqui E a gente A gente dar entrada Eles me recusaram A essa carimbo Porque falaram Que o meu país Acabou de O presidente Tinha um decreto Que proibia A prolongação Dos passaportes Sem dar prazo Do quando A gente vai receber Esse novo passaporte Essa missão Que iria chegar Nunca teve prazo Aí eu falei Isso não tem cabimento Aí isso me revoltou Comecei a colocar Todo dia Um vídeo Eu não fiz Falando diretamente Com o presidente As autoridades Perguntando pra eles O que está acontecendo E depois de Três meses de luta Um policial Veio aqui Para dar Para os senegalês Que estavam morando aqui Passaporte Eu nem consegui Fazer esse passaporte Porque eu estava Indo pro Senegal Fui com salvo conduto É lá que eu consegui Fazer meu passaporte Então Durante Essa luta Aí A embaixadora Do Senegal Em Brasília Veio aqui Uma mulher Muito Responsável Quando ela veio Nos escutou Reunitores Os senegalês Que tem no Rio de Janeiro Para a gente Conversar Ela fez uma palestra E depois Cada um Falou uma palavra Eu me levantei Falei Foi eu O responsável Dos seus vídeos Que estavam falando Sobre essas passaportes Porque a gente Se sentiu um pouco Abandonado A gente se sentiu Até muito mais Recepcionados Pelos próprios brasileiros Que para as pessoas De nosso próprio país Isso é uma vergonha A gente se sentiu Eu ligava lá Para Brasília É um brasileiro Que me dava o zap dele Ou o whatsapp dele Para conversar com ele Enquanto os próprios senegalês Me pediam Para eu ligar No telefone fixo Falei Eu não tenho dinheiro Para pegar No telefone fixo Um brasileiro Me atende toda hora E vocês ficam sempre Me jogando Um para o outro Então Eu sou uma pessoa Sempre Que me posiciona Eu não entrei Nessa associação Porque Eu não tenho Mais necessidade Para entrar Isso Ao contrário Eu criei Até uma Uma célula de apoio Conversando Sobre essas passaportes Até o dia Que o policial Entregou Essas passaportes Algum mês Depois Cancelei Esse grupo No zap Porque o apoio Que eu Teve que dar Já dei Hoje tenho Nove senegalês Que eu estou Apoiando Judicamente Junto com o advogado Porque eles Trabalharam Numa empresa E depois foram Mandar embora Sem pagar Para eles Os seus direitos Então eles Pegaram o advogado E eu estou Sempre em contato Com o advogado Para ver o andamento De cada processo Quando tem audiência O advogado Me passa A resultado Eu comunico Com eles Então isso Já tem mais de Três meses Que eu estou Fazendo essa Apoi para eles Mas eu não Entro Eu não estou Dentro de uma Comunidade de Africanos Ou senegalês Aqui no Brasil Porque essa questão Ainda a gente Está tentando Tratar isso Entre nós Porque precisamos Mais nos organizar Para dar Esse apoio Por isso Eu estava falando Uma secretaria Dos imigrantes Seria um ponto Onde todo mundo Pode entrar E poder fazer As conexões E poder Efetivamente Se ajudar De forma mais Significativa A nossa embaixadora Que estava Faleando A comunicação Consular E ela reconheceu Isso Falou Que iria Criar Um site Onde Iria Colocar Todos os Dados Informações Para que nós Senegalês Que moramos Aqui no Brasil Podemos Diretamente Ir nessa Site E colher Todas as Informações A nosso respeito Até hoje Estamos esperando Por exemplo O cumprimento Dessa Promessa Dessa promessa É o que mostra A importância Da gente se movimentar Também De poder Explicitar As dificuldades Fazer os contatos Adequados E a gente Vê Que o bem Estar Depende Dos dois Países Também De medidas Que possam Ter Dos dois Países A Brenda A Brenda Já é carioca A Brenda Já é brasileira É uma realidade Diferente Efetivamente Para você É porque eu não Vim como No caso Da mulher africana Vim como Refugiado Até porque Costa Rica É um país Super Muita gente Sabe Pacífico Ganhando Ganhador Depois Meu nome da paz Ano 93 Então É um país Exemplar Estou aqui Porque eu amo Realmente o Brasil Rio de Janeiro E Aqui no Rio Não tem Nenhuma comunidade Costa Riquenha Porque Aqui São contatos Costa Riquenha Que moram aqui Que eu só conheço Um dos dois Que conheço Que não tem nem contato Mas assim Eu faço parte Mais da comunidade Batista Na minha igreja A maioria São brasileiros Só que Na igreja Que eu frequento Cheio de estrangeiros Tem Tem Angolanos Tem Iraneanos Tem Eu Costa Riquenha Tem Bolivianos Venezolanos Tem muitos estrangeiros Na minha igreja Então Me sinto em casa E Também Além De tantos anos No Brasil No Rio Principalmente Eu esqueço Que sou costarriquenha Esqueço Eu falo isso Que eu sou Costa Rica E Brasil Entendeu? Na verdade Agora A sua atuação É muito mais Conhecendo a dificuldade De chegar Num país Diferente E de se estabelecer Como você já explicou Para a gente Busca ajudar Outras pessoas A Desengastalharem Os seus processos E se estabelecerem Com maior consistência O Noel Levantou Uma questão Dessa questão Por exemplo De pessoas Que trabalham E depois Não tem carteira Assinada Não recebe Os seus pagamentos Como que vocês Vêem essa questão Do tráfico humano A partir Desse trabalho Com Imigrantes Aqui no Brasil Isso tem sido Uma coisa Prejudicial Isso tem Tem crescido Esse movimento De pessoas Que começam A cobrar Para viabilizar A vinda De pessoas Para o Brasil E depois Não cuidam Bem delas Aqui E partem Para alguma Questão De exploração Vocês Conhecem Algum tipo De movimento Desse tipo? Bom Eu percebi Essa situação De exploração Humana De trabalho Foi No 2009 E em São Paulo De um grupo De bolivianos Não sei se vocês lembram Que estavam sendo Esclavizados Estavam sendo Trabalho Esclavo E nessa época Se não me engano O Lula Que era Presidente Ele Se indignou E aí foi Onde ele Dio amnistia Foi onde eu Entrei Também Para pegar Amnistia Que eu estava aqui Até então Estava ilegal No Brasil Aí em 2009 Quando ele Deu Essa oportunidade Para o estrangeiro Por causa De esses bolivianos Que estavam sendo Explorados Em São Paulo Ele deu amnistia Para que ficarem Legalizadas E punir Algumas empresas Não sei Até onde chegou Não acompanha mais Mas Assim As oportunidades Que dão O Brasil A dar amnistia Ajuda O estrangeiro Ficar legal No Brasil Porque aqui No Brasil Tem muita gente Ilegal E muita gente Não podendo Trabalhar Com carteira Assinada Tendo trabalho Circular Sem ter Esses direitos E aí As pessoas Exploram Há um mês Atrás Eu acho Que saiu No jornal Também Deu Um pessoal De Não sei se Estruinar Em São Paulo Que estava Trabalhando Em um hotel E empregado Doméstico Que era Doméstico Que foram Punidos Os patrões Porque estavam Notando Tendo os direitos Dele E É isso Eu acho que O Brasil tem Tudo para dar certo O Brasil é um país Esse é um modelo Para ajudar A humanidade O Brasil tem Um coração aberto Para Que muita gente Não tem Muitos países Não tem Esse é um ponto Positivo Efetivamente Do nosso país É um ponto Positivo Tem muitos outros Mas esse é um ponto Positivo Um ponto de Acolhimento Com as pessoas Que chegam aqui Gente eu já preciso De novo Ir para o nosso Intervalo A gente vai E volta já já Vamos lá Hoje conversando Com você aqui Sobre imigração E Olhando Essa questão No nosso país Através do olhar De duas pessoas Que são estrangeiras E que vieram aqui Para o Brasil E que coisa boa Porque eles se sentem Acolhidos E tem aqui trazido Para a gente O destaque Da hospitalidade Do povo brasileiro Sabemos Que a gente Vive mesmo Um tempo difícil Um tempo difícil Para todo mundo Mas A gente tem A gente tem Provas De que Apesar disso O brasileiro Sabe entender A situação Dos irmãos Que chegam No nosso país E efetivamente Precisam de ajuda Ainda Ainda uma Uma curiosidade É com esse tempo Todo de terrorismo E etc Vocês acham Que isso Prejudica Piora a situação Dos imigrantes Aqui no Brasil Ou não sentiram Nenhuma Nenhuma Diferença Nenhuma questão Eu acho Que o Brasil Ele não é Um alvo Dos terroristas O Brasil Não se mete Nas questões Dos outros A não ser que Ele venha A ser atacado Como país Diretamente Isso não está acontecendo Então O Brasil Ele não é Um alvo Ele não é Inimigo Dessas terroristas Em primeiro lugar Então Por que eles vão Fazer maldade aqui Falaram na copa Que iria ter Alguma coisa Não aconteceu nada Depois falaram Que nas alimpíadas Iria acontecer Alguma coisa As forças armadas Todas foram envolvidas E nada aconteceu Isso é mais uma prova Que o Brasil Não é um alvo Dos terroristas O Brasil Ele não escolhe Quem acolher Ele acolhe todos Então Isso já é um ponto Que facilita A não ser um país Que pode criar confusão Nesse sentido Bacana Bacana Gente A gente está aqui Chegando no final Do nosso programa Tempo final mesmo E nesses últimos minutos Eu queria Pedir a vocês Que vocês pudessem Deixar uma mensagem Para quem está nos acompanhando Quem é imigrante Quem não é imigrante Os brasileiros Que possam estar em contato Com imigrantes Que recado Bacana Deixar Para essas pessoas Até em termos de orientação Em termos de que elas Poderem se Desembarassar Se desvencilhar E viver melhor Aqui no nosso país Quem quer começar? Eu sou pessoa brasileira Que continua Sendo como eles são Receptivos E é tanto que o Brasil O Rio de Janeiro Ficou em primeiro lugar Em uma pesquisa americana Como o povo mais recolhedor Do mundo Mais receptivo Do mundo E que não discriminem Não fazem discriminação nenhuma Porque todos somos iguais E que Sendo amáveis E acolhedores E receptivos Deus vai compensar Verdade Verdade Aquilo que a gente semeia A gente acolhe Com certeza A gente acolhe E é isso mesmo Se a gente souber acolher as pessoas A gente vai ter o resultado Com certeza Desse acolhimento Isso é bacana E aí Para quem está acompanhando as notícias Sabe que na Líbia Está acontecendo alguma coisa muito grave Líbia é sendo um país Que está na África Onde está acontecendo Um leilão de africanos Porque muitos desses jovens Que queriam ir para a Europa Acabando a União Europeia Fazendo um contrato Com esse país destruído Que não tem mais presidente Não tem mais dono Não tem mais governo Então contrataram pessoas Que hoje Estão uma milícia Prendendo essa jovem E Sendo preso Eles estão hoje Sendo vendidos Para quem quiser Para fazer o que quiser Em preços Tipo Mercadoria Né Então O Brasil hoje Está se destacando Nesse sentido Sendo um país Mais acolhedor do mundo Porque Só o Brasil O povo se reclama Da sua descendência africana Nenhum outro país desenvolvido Tem essa Então eu convido os africanos Se eles querem um país Onde eles possam se desenvolver Ele pode vir no Brasil Tentar Em vez de deixar De ir em lugares Onde eles podem ser Escravizados Ou tratados Menos que os seres humanos Então mais uma vez Agradeço o povo brasileiro Por esse acolhimento E pedindo o poder público Sabendo que eles têm dificuldade ainda Para resolver essa crise Mas dá uma atenção Por mais Menor que seja Para essas pessoas Que estão vendo aqui Tentando uma vida melhor E junto Vamos formar o Brasil Mais forte Com progresso Com certeza É isso aí Muito bom Muito bom Obrigadíssima Pela presença de vocês aqui Pela possibilidade desse papo E por nos alegrar Com informações gostosas De como vocês estão se sentindo Aqui no nosso país Obrigada Aliás Nosso de verdade Porque vocês já são irmãos brasileiros Com certeza Obrigada Obrigada mais uma vez Obrigada você Que participou com a gente E a gente encerra o programa de hoje Com Marquinhos Gomes Cantando pra gente Paz Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleja por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morreria Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morreria Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Mude, tente mudar Cabeça pra cima